Vamos ao próximo tema, a gente falando aqui de arrecadação. Bolsonaro antecipa em uma semana a agenda em Santa Catarina. Muito bem, a postagem do nosso SCC10, sempre à frente com as informações. Muito bem, Bolsonaro viria dia 14 de agosto. Foi antecipado agora para o dia 7. Estão aí conjecturando algo diferente. Não apenas uma motocicleta, mas também um passeio aquático. É isso mesmo. Aqui pela beira-mar norte, em Florianópolis, e na Bahia Sul, na Bahia Norte, começando lá pela Bahia Sul, o pessoal de jet ski, de lancha, enfim, acompanhando a passeata. Interessante. Há uma proposta até que o presidente possa se deslocar até Itajaí, e o pessoal também, por mar. Pode ficar até uma coreografia boa, não é? Fica bonita, fica bonita. Bacana, bacana. Ele antes vem, na sexta-feira, véspera, fazer uma reunião com os empresários em Joinville. Empresários de todo o sul do país. Inclusive, essa agenda não está sendo organizada aqui pelo COFEM, Confederação das Federações, que congrega as Federações Empresariais de Santa Catarina. Não, é a Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que está organizando. Estranho, mas, enfim, escolheu Joinville, para congregar todo o sul do país. Isso na sexta. Esperamos, quem sabe, Rio Grande e Paraná, juntos, o presidente desencabule e anuncie obras, investimentos e benfeitorias para a região sul do país. Exatamente. E não apenas para o norte, nordeste. E, com relação ao passeio aquático e de motocicletas, muito bacana. Mas, Santa Catarina, independentemente dessa eventual sinalização para o sul do país, continuamos aguardando anúncios para Santa Catarina. O presidente tem que vir às cinco da tarde, numa sexta-feira, e tentar fazer a motocicleta de Florianópolis a Palhoz, ou um sítio diverso. Ah, seria... Acho que seria interessante. Seria providencial. Vamos ao próximo... É, ou quem sabe passar pelo novo contorno viário, né? Vamos ao próximo telão? Vamos ao próximo telão.